Boa tarde, Ministro das Obras Públicas diz que alunos terão condições mínimas de higiene para prevenir a Covid-19 quando as aulas retomarem na próxima semana. João Machatino assegura que 90% dos estabelecimentos de ensino e sanitários que deviam ser reabilitados estarão concluídos até ao fim deste mês. O governante respondia aos deputados no segundo e último dia de informações à Assembleia da República. Somente 358 estabelecimentos de ensino têm as obras de reabilitação de sanitários concluídas, o que corresponde a 58% de um total de 661 previstos pelo Executivo no contexto da pandemia da Covid-19. As obras consistem na construção e reabilitação de sanitários, bem como a instalação de sistemas de abastecimento de água. Aos deputados, João Machatino explicou. Os 661 estabelecimentos já foram concluídos 358, portanto estamos com uma execução de 55%, assim divididos. A componente de reabilitação, que era de 294, já estão concluídos 248, equivalente a 83%. No sistema de abastecimento de água, que são previstos 80, já foram concluídos 31 e uma execução de 39%. E os 277 blocos, muitos blocos sanitários, já foram concluídos 98, numa porcentagem de 35%. Sobre os prazos de conclusão destas obras, o Ministro das Obras Públicas reconhece haver atraso e esclarece. De referência, por essas alturas, já deveríamos ter estas instalações concluídas, estas obras concluídas, mas houve situações que a não se vê até são justificadas. Uma delas tem a ver com a própria imprevisibilidade que as obras de reabilitação, estamos a falar de 1.600 casas de banho, portanto nós, no levantamento visual que fizemos, prevíamos substituir, por exemplo, uma doença sanitária, quando nós chegamos, constatamos que a tubagem que está embutida estava obsoleta, constatamos que o sistema de deimagem embutida também estava obsoleto e outros elementos que não foram possíveis, portanto, quantificar o ponto de levantamento visual. E isto também concorreu no lugar da página do tempo. Em relação à qualidade das obras, o governante considera que... Falou-se também aqui do mundo geral da qualidade das obras. Queremos dizer que se o governo está muito atento a isto, há muito dinheiro que lhe está a perder e é por isso que estamos, portanto, a definir novos instrumentos que possam impedir com que este processo progrede. A nossa visão é que atuímos ao montante da cadeia da indústria de construção. Nosso objetivo é começarmos a apertar o círculo nos empreendimentos, a ferirmos se o quadro técnico desses empreendedores corresponde ao alvará que tem, a sua capacidade técnica, os seus recursos disponíveis correspondem ao alvará. Nós temos estado a assistir algumas empresas com o governo do alvará e que não têm mínimas condições para ostentar este alvará. Então há um trabalho que já iniciou e, ao longo deste ano, os senhores deputados irão presenciar os resultados deste mesmo trabalho. O titular da pasta das obras públicas, habitação e recursos hídricos falou ainda da existência de empresas de construção cujos alvarás não condizem com as suas atividades. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto